A internet ao mesmo tempo se tornou um espaço em que esses jovens, ao mesmo tempo em que eles se identificam e entram nessa dinâmica competitividade tremenda entre eles, em relação à temática, em relação a estar associado a esses objetos simbólicos que mostram que eles são. Ao mesmo tempo que isso acontece, você tem esses jovens tendo muita dificuldade para lidar com esse rompimento que eles têm com as filhas deles. São famílias que têm pouca capacidade de leitura, que ainda vivem no modelo tradicional, que pensam na sua forte mesmo, que pensam nesse método de educação. E esses jovens que encontram a internet nos aparelhos, nos serviços de comunicação, uma possibilidade de ter um espaço de privacidade que eles não tinham antes. Então, se você tiver o free som absoluto que a internet cria essas pessoas, elas me diriam, em grande parte, tem a ver com o fato de ali ser o cantinho horrível. Esse espaço de privacidade que eles têm, talvez eles estão no sentido de que eles estarem utilizando a internet. Vou contar, eu ia contar alguns, mas vou contar que no caso, uma senhora, só para ilustrar isso, uma senhora chamada Maria, que é uma... Tinha uma mulher toda aqui, uma pessoa que participa das festas, etc. E que eu estava numa dessas festas num bar, conversando com ela, conversando com as pessoas, para eu prestar atenção, no momento que ela falava assim, não, eu, ela tem uns 50 anos, um casado de brasileiro, falando assim, é, porque eu só gosto de transar com o homem, enquanto eu tenho saudade de beijar, porque quando eu não tenho vontade de beijar a pouco, eu tenho três vibradores, e daí ela, pela diferença que ela foi, cada um faz um pouco, funciona de um jeito, mas ela já foi negando o que eu falo. Eu quero participar dessa conversa. E ela estava muito animadamente falando, né, assim, bebendo um pouco de cerveja, conversando bastante e tal, e em um determinado momento, ela tirou, quase instantaneamente, da alegria, do que eu percebo. E chorou na conversa comigo, eu estou dando foto, né, para a pessoa se expressar. E ela disse, o meu neto hoje jogou uma pedra na minha filha. E isso é um, na perspectiva dela, é um crime capital, assim, mas que existem poucas coisas que podem ser mais graves do que esse desafio da geração. Você não desrespeita quem é mais velho, muito menos se essa pessoa fosse o pai de sua mãe. E aí você tinha um caso com o filho jogando uma pedra na mãe do filho. A história é que o menino, a mãe tinha feito com o menino desempenhar uma determinada função. E lá vai fazer. Depois, o menino tinha, assim, o que não podia fazer, não podia fazer. E saiu de casa, não saiu atrás dele. E daí há um momento, né, a mãe fez um raio, ela joga uma pedra nele. E daí ela falou assim, que não pegou, que não era para machucar, etc, etc. E o menino joga a pedra na mão, também é uma pedra. Mas a pedra, e ela fala assim, a pedra não pegou nela. E daí ela se explica, ela fala, eu estou pensando em falar com os meus policiais para que eles peguem o meu neto. E eu quero que ele fique preso há alguns dias, né. São uma cobre que vive dentro desse sistema de abadrinhamento. É muito comum, né, essa divisão de castas das carnes da sociedade. Então ela falou, vou falar com os meus amigos policiais para que pecarem o meu neto, e que são as pessoas que dão de proteção para ele. Eu quero ver se algum desses amigos, até quando a fala desses amigos, ela está se referindo a todos os tipos de traficantes, né, que é quem corrompe esses vínculos familiares, que oferecem possibilidades de um passo, né. Porque eu vejo que esses amigos, para ele ver que esses amigos não vão lá, a palavra é que quem vai bater na polícia, se vai tirar de uma polícia, é a mãe dele, a filha dele, né. E ela desenvolveu isso contando que ela já tinha feito isso com a filha dela, e que a filha tinha se tornado outra pessoa, né. Como essas eu tenho muitas outras histórias, né. em que essa noção clara do direito humano, né. Então, com relação à prostituição infantil, com relação a apanhar, tudo isso que a gente acha muito claro, muito óbvio, e que o certo é certo, o errado é errado, dentro da minha visão, não existe e não funciona a forma de resistência. é ser uma avó que tem o maior interesse em proteger o Neto, se colocando na posição desesperada de quem precisa apelar para a polícia, para que o Neto seja educado, de maneira que ele não se torne uma pessoa que desrespeita as regras de tradição. A gente podia muito bem contar essa história da atleta do Silvio do Neto, que não necessariamente estaria ali na luta do Neto, que carrega nos ombros essa necessidade de ser o porta-voz da prosperidade na família, que não tem educação suficiente, que não tem a possibilidade de ganhar o dinheiro para manter essa imagem no público. É isso, gente. espero que tenha sido útil, e vamos relativizar um pouco esse entendimento sobre o direito e a prosperidade, todas essas transformações que viveram, que vivemos hoje. e 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